YouTube Brasil Boa tarde, Brasil. Tudo bem com vocês? Que plateia ali. Bosta. Olha isso. Foi o que falou, a velha briguenta. Vocês não sabem o tema de hoje. Não interessa. Beleza, galera. Eu sou um viado recalcado. E... São os equipamentos de proteção individual. O álbum de virgínio celular. Que a gente usamos, entendeu? E que... Aí, galerinha do Atisab, galera 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 do Atisab. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma guitarra elétrica em casa. É... Você só baixa pra pegar... E é só ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada agora. Vou passar um som pra vocês, logo pra você ver. Liguei na tomada. E vou passar um som pra vocês agora. Calma. Liguei na tomada. Liguei na tomada. Liguei na tomada. Cara, aprende. É assim que se machiga, ó. Faz barulho. Faz. Tchau. Uau. Próximo vídeo. Daqui a outro dia. Tchau. Tchau. Tá. Tchau.